É, Tribunal de Contas do Estado, explica, né, como foi aí a criação do Mato Grosso do Sul no ano de 11, no mês, no dia 11 de outubro de 1977. A Polícia Rodoviária Federal inicia aí a Operação Nossa Senhora Aparecida 2023. Feriado de criação do Estado será de muito calor aqui em Três Lagos. Daqui a pouco, a previsão do tempo. E em nossos estúdios, vamos falar aí de um evento esportivo. Corrida e o pedal pé de coelho rosa. Agora vamos com os destaques do repórter Alfredo Neto. Bom dia! Bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz. Uma ótima manhã a todos. E vamos destacar o que abre, o que fecha, o clima como fica para aqueles que vão festejar, vão para a beira do rio. E também, é claro, para você ficar bem informado em casa e ou no trabalho, as ocorrências policiais que foram registradas nas últimas 24 horas. Tudo isso aqui no RCN Notícias, Israel. Muito bem! E ao fundo, né, o som do hino de Mato Grosso do Sul. O hino que foi escolhido por um concurso instituído pelo Decreto nº 3, dia 1º de janeiro de 1979. E tem a letra de Jorge Antônio Ciuf e Otávio Gonçalves Gomes. A música é de Radamés Nactali e o brasão de Mato Grosso do Sul. O hino ressalta as belezas naturais do nosso estado e traz diversos personagens históricos. No final do programa, nós iremos colocar ele na íntegra para que você possa saborear. E olha, Totoco, você que está comigo nessa bancada, primeiramente, bom dia. É um dos hinos muito bonitos, viu? Depois do hino nacional, o hino de Mato Grosso do Sul, realmente, é uma música belíssima. Bom dia, bom dia a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. Realmente, viu? Traz aquela coisa assim de pertencer. É, de... Exatamente. É, da terra, orgulho. De fazer parte desta terra. Bom, e neste clima especial, nesse clima de aniversário, é claro que o RCN Notícias de hoje será mais que especial. E chegando aí com o seu destaque, o repórter Emerson William. Olá, muito bom dia, Isael. Bom dia também para você que acompanha o RCN Notícias. A PRF deu início à Operação Padroeira, que vai fiscalizar as estradas federais da região. Já, já, mais informações. Obrigado, Emerson. Então, daqui a pouco, o Emerson chega trazendo aí os destaques, né? Informações dessa operação da Polícia Rodoviária Federal, nas rodovias aí federais, que cortam principalmente a região leste de Mato Grosso do Sul, para você que vai pegar a estrada, cuidado, hein? É bom ter feito a revisão no carro, vá com tranquilidade, vá com calma, até porque, na segunda-feira, queremos você de volta aqui conosco, aqui em Três Lagoas, não é mesmo? 6 horas e 36 minutos, vamos saber agora a previsão do tempo para esta quarta-feira, feriado, criação do estado de Mato Grosso do Sul. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima para esta quarta-feira é de tempo instável. Apesar do calor estar de volta, não são descartadas as possibilidades de pancadas de chuvas isoladas durante a tarde e a noite na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima poderá chegar a 36. Em Paranaíba, a mínima é de 22 e a temperatura máxima é de 35 graus. Inocência tem mínima de 23 e a máxima de 36. Aparecida do Taboado registra a temperatura mínima de 22 graus e máxima deverá ser de 35. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 36. E Antônio Luiz, tempo e temperatura neste momento aqui em Três Lagoas, a 6 horas e 38 minutos. Vamos lá então, temperatura neste momento a 21 graus. Está gostoso, viu Israel? Amanheceu uma temperatura amena, gostoso inclusive, né? Verdade. Mas pode preparar, tá? Você viu aí pela previsão que daqui a pouco São Pedro vai ligar o forno e aí vai esquentar. Vai esquentar. Minha umidade relativa do ar já está bem baixa, 56% e provavelmente vai cair mais. Vamos aproveitar então e abrir a janela aqui do RCN Notícias para ver aí como está o tempo. Oh, que imagens belíssimas da região central da nossa cidade. O Max sempre capricha, né? Sempre, ah, ele teve um excelente professor, né? Ah, sim. O Edinho ensinou ele muito bem. É, Edson Carlos, que já está sintonizado, inclusive, conosco, nos acompanhando. Um bom dia especial. Movimentação tranquila neste horário na região central, né? Avenida, para você que está acompanhando pela TVCHD e também pelas redes sociais, imagens da Avenida Antônio Trajano, deste monumento também de Três Lagos, que é o nosso relógio ali bem no meio da Avenida, céu aberto, né? Azul e o tempo ficará estável e tem previsão de pancadas isoladas em diversas áreas, pancadas de chuva, tá, gente? Em diversas áreas isoladas de Mato Grosso do Sul e, claro, aqui na Costa Leste. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, o CENTEC, para esta quarta-feira é de tempo estável, com sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. Além disso, não se descartam pancadas de chuva, com destaques para as regiões norte, leste e nordeste do estado. Em Três Lagos, será predominantemente ensolarado. A mínima registrada foi de 21 graus e a máxima pode chegar aos 36 graus aqui em Três Lagos. Então, meu amigo, para você que está curtindo aí o feriado de folga, ó, tranquilidade, pode colocar o gelo aí no tereré porque vai fazer calor. E para você que está indo para a beira dos rios, né, curtir aí esse feriadão, cuidado, tá bom? Muito cuidado aí, divirta-se, mas com moderação. E por falar aí em centro, né, seis horas e quarenta minutos, já vou acionar ele, o repórter Alfredo Neto, para falar para a gente aí um pouco dessa movimentação nesta quarta-feira, nas primeiras horas aqui em Três Lagos. Bom dia, Alfredo. Bom dia, Israel. Novamente, bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. Aqueles que estão já se preparando com um cafezinho para vir para a área central, trabalhar ou comprar, porque feriado é para poucos, Israel. Aqui a área comercial irá funcionar normalmente. Aqueles que desejam fazer as compras podem já preparar aí o cartão ou o Pix para poder fazer as compras, porque o setor comercial, a área comercial de Três Lagos, não haverá grandes diferenças, exceto, é claro, dos bancos e lotéricas que estarão fechados nesta quarta e quinta-feira, mas as lojas estarão abertas em horário normal, abrindo a partir das 8 horas da manhã, indo até as 17 horas. Outras prosseguem um pouco além desse horário, mas é claro, vai tudo aí depender da negociação com os colaboradores, com os funcionários, aquelas que vão passar um pouco do horário. Mas hoje as lojas estarão abertas normalmente. Então, para quem precisa fazer aí pagamento de contas em lotéricas, lotéricas estarão fechadas nesta quarta, e quinta-feira, voltando a funcionar somente na sexta, as agências bancárias também estarão atendendo somente na sexta-feira. E para quem for já programar o Happy Hour, a Feira Central estará atendendo normalmente hoje, porque geralmente na quarta-feira tem ali a Feira Central Noturna, onde funciona tanto a Praça de Alimentação, quanto também, é claro, a área de hortifrute. Ali vai estar funcionando normalmente nesta quarta-feira. E é claro, aquelas pessoas que aguardam a coleta de lixo, apenas na sexta-feira que voltará o serviço de coleta de lixo. E é claro, aqueles bairros que teriam a coleta desta quarta para quinta-feira, vão ter que esperar até sexta para poder colocar o lixo para fora, senão a cachorrada vai dar trabalho, vai rasgar o lixo e vai fazer muito mais surgir, Israel. Tá certo, Alfredo Neto, a cachorrada... Rapaz, se você deixar o lixo na calçada... É verdade. Embaixo, meu amigo, a cachorrada vai dar trabalho, como o Alfredo aí mesmo disse. Alfredo, daqui a pouco você volta aí para falar para a gente o que abre, o que fecha, as ocorrências policiais, enquanto você acompanha aí a movimentação na área central de Três Lagoas. Porque agora, às seis horas e quarenta e três minutos, vamos falar justamente dos quarenta e seis anos de Mato Grosso do Sul, com setenta e nove municípios. E um dos municípios mais importantes para a economia do país, veja na reportagem especial que foi produzida pela Ana Cristina Santos, com apoio da equipe da Rádio CBN Campo Grande. O ferroviário aposentado, Edgar Correia, nasceu em Mato Grosso e lembra bem do dia em que Mato Grosso do Sul foi criado e dividido oficialmente do vizinho Mato Grosso em 11 de outubro de 1977. É, mas eu trabalhava na ferrovia e naquele dia eu estava em Campo Grande, porque ia ter uma festa lá no Lar do Trabalhador, subindo ali o bairro, né? E foi quando saiu a notícia de que a televisão estava dando, do presidente Ernesto Gás, eu tinha acabado de assinar a divisão do Estado. E aí eu conheci, inclusive eu cheguei a conhecer o prédio onde seria instalado o governo, do governador Arreia Mourinho Costa, o primeiro governador aqui do Estado. A criação se deu por meio do decreto-lei. Embora fosse considerada uma nova unidade da federação desde janeiro de 1977, a criação já era discutida entre lideranças políticas desde 1823. O historiador Rodrigo Fernandes detalha sobre esse processo. Não é algo recente, né? Nós temos a divisão do Estado em 1977, mas desde a ocupação europeia em solo brasileiro, ora, em solo hispânico, vai ser evidenciado uma necessidade e também uma logística no sul do atual, hoje, Estado do Mato Grosso do Sul. O Estado do Mato Grosso, então, capitania de Mato Grosso, era ponto fundamental para a consolidação do território nacional. Então, desde o século XVI, final do século XVI, o elemento europeu busca incessantemente correr até as fronteiras ocidentais para ocupar aquela fronteira e consolidar esse território. Nem sempre foi tão fácil. O território hoje, que compreende hoje o Mato Grosso do Sul, é um território do tamanho quase de um país como a França, um território muito extenso. E antes, com quase 1 milhão e 300 mil quilômetros quadrados, esse território também, numa época distante, ele era um território inóspito, um território de difícil acesso. E isso ficou muito evidente durante o século XVIII, que é chamado período das monções. Quando se descobre o ouro no Cuiabá, o sertão foi muito pouco utilizado. Então, eles saíam do Tietê até o rio Cuiabá. E lá, com a exploração do ouro, é que efetivamente o elemento lusitano vai ocupar o estado. Mas, no Sul, já existia tanto as reduções jesuítas espanholas, quanto também novos assentamentos da vacaria. Isso até o século XVIII era uma constante. Então, cidades hoje como Naviraí, a região onde abrange Ponta Porã, até Corumbá, que não existia naquela época, eram povoadas por hispânicos. E a necessidade do paulista, que não tinha economia, era expandir cada vez mais o seu território, num primeiro momento, em busca de índios escravos e em busca de minérios. Praticamente, foram os paulistas e os mineiros que entraram na região do Mato Grosso com o intuito de exploração. Então, já no final do século XIX, na segunda metade, com a criação de Corumbá, com a fundação de Corumbá, que era uma das poucas citadelas do nosso estado. A gente tinha ali também a região de Camapuã, que também era uma região antiga. Existiam-se poucas cidades. Então, começa-se consolidar a vacaria através de um desenvolvimento pautado na economia do gado. Porém, isolado de uma sede administrativa central, naquela época, já província, não era mais uma capitania de Cuiabá. Tudo era muito distante. Então, o trato administrativo, o trato político, era algo muito difícil. Fazer uma viagem de Corumbá, naquela época, até Cuiabá, era algo penoso. O Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, que fica em Campo Grande, tem uma vasta documentação sobre a história da divisão de Mato Grosso e a criação de Mato Grosso do Sul. A presidente do Instituto, Madalena Greco, destaca que realmente a divisão do estado partiu da classe política e atendeu aos anseios da classe pecuarista. Quando eles pensam em criar um projeto chamado de potência agrícola para essa região centro-oeste. Então, esse anseio do governo militar, ele vem de encontro aos nossos pecuaristas e que a grande maioria tinha um domínio absoluto da política. Então, dizer que a nossa divisão foi algo de anseio popular, nós temos que pensar nesse processo. Porque foi uma divisão, muitos gostam de falar criação, como se não estivéssemos devendo nada para o outro lado, o norte. Mas, e toda essa documentação, ela deixa muito claro que a implantação do novo estado foi pensado, estudado, politicamente. Aí ela vai acontecer. O historiador Rodrigo Fernandes detalha esse momento para separar o estado de Mato Grosso. Então, já no final do século XIX, após a Guerra do Paraguai e também a efetivação desses veteranos no solo, principalmente na região de Paranaíba, que antigamente era chamado Santana do Paranaíba, que é uma das cidades mais antigas do sul do estado, fundada em 1857, é que vai se criar uma identidade, se criar um discurso efetivo de separatismo. O sul do estado vai começar a se desenvolver justo por essas proximidades com os grandes estados do país, que é o caso de Minas Gerais, Paraná e o estado de São Paulo. A criação de empresas como a erva mate laranjeira, que vai ser um polo de expansão da erva mate muito grande, ela vai fazer com que o estado se desenvolva e se fortaleça politicamente. Então, já também no final do século XIX, a vinda de imigrantes, principalmente do Rio Grande do Sul, em busca da terra para o plantio, era muito grande. E aí que vai se gerar a primeira insatisfação com a hegemonia da erva mate, dentro de um processo separatista, que acontece em Nioá, aqui em 1900. Então, é um coronel, que era dono de uma terra, o João Ferreira de Mascarenhas, ele vai ser contra essa hegemonia da erva mate e ele vai criar um primeiro foco de separatismo em Nioá, que vai ser amortecido. Ele morre numa batalha, num confronto. E em 1907, outra pessoa, na mesma região, lá em Bela Vista, o Bento Xavier, ele com o mesmo propósito separatista, ele também vai demorar quatro anos para ele tentar ter um poder político-administrativo nas mãos ali regionalizado para realmente separar o norte, que a capital era Cuiabá, inclusive do Sul, e criar um novo Estado em função das demandas políticas, econômicas, que o Sul do Estado tinha. O ponto fundamental nisso é a evolução e o desenvolvimento econômico do Sul, naquela época, era muito maior do que do Norte. Na criação de Mato Grosso do Sul, 55 municípios formaram um novo Estado. Ao longo de 46 anos de história, já são 79 municípios. Mato Grosso do Sul, que chega hoje aos seus 46 anos de criação, tem 2.756.000 habitantes. É um Estado novo ainda e que tem uma ampla área para o seu crescimento. O Estado, que começou com uma economia pautada na pecuária, hoje tem vários segmentos econômicos sendo explorados no Estado. Com 306 milhões de hectares, o Estado se consolida como um dos que mais cresce no Brasil, apresentando resultados expressivos na economia, fruto de investimentos importantes do setor público e privado, proporcionando, inclusive, dados positivos na geração de empregos. Sim, é um Estado que tem potencialidades, é um Estado que tem território ainda a ser explorado, lembrando que é um Estado quase do tamanho da França, com 79 municípios. É um Estado riquíssimo, tanto em clima quanto em território, e é um Estado que pode abranger todos os tipos e modos econômicos possíveis dentro do nosso território. Nós temos clima, nós temos terra, nós temos planícies, nós temos áreas muito bem aclimatadas para que se possa desenvolver qualquer tipo de economia, qualquer tipo de modo de produção dentro do nosso Estado. O que convém hoje, o que é de bom senso, é que nós temos que pensar agregado de maneira sustentável para que nós não impactemos o nosso Estado, que ainda se encontra virgem, e desenvolver o Estado da melhor maneira. Nós precisamos de uma vascularização de rodovias, nós precisamos também da ferrovia, que a ferrovia possa voltar, ela foi o primeiro modo econômico do nosso Estado, e fez com que o Estado se desenvolvesse efetivamente. Mas também nós precisamos de políticas que façam a economia girar, não apenas numa grande monocultura, seja ela a criação de gado, ou extensivo, ou seja, agora, como nós vemos, o contraste com a economia da celulose do papel. O Estado de Mato Grosso do Sul é um Estado grande por excelência. É um Estado que nós temos a terra virgem, ainda, e que nós podemos dar o destino certo, correto, para o nosso Estado, para que ele seja realmente um Estado pujante, seja um Estado economicamente forte, mas que seja um Estado que tenha um desenvolvimento e um apelo social digno dos cidadãos sumatogrossenses. Muito bem, está aí um pouco da história desse Estado. E veja só, meu amigo Antônio Luiz, a ironia do destino. Lá no ano de 1900, quando os grandes nomes já se idealizava a separação do Sul ao Norte, se imaginava que o Sul seria um Estado mais rico. 46 anos passou, e foi justamente o contrário. Não que nós não sejamos ricos, mas Mato Grosso, hoje, é um dos Estados que mais produz grãos. Daqui a pouco, o ex-presidente do TSE vai falar um pouco dessa história e mostrar, inclusive, que na divisão, alguns municípios do Norte eram para pertencer ao Mato Grosso do Sul, mas, enfim, histórias que enriquecem ainda mais o nosso Estado. Enfim, mas não é preciso também aquela coisa de separação, não. É, mas esse cenário acaba econômico, vai se equiparar ou até mudar, né? A gente vê aí muitas instalações de novas indústrias, de novos negócios. uma coisa que o professor falou e realmente, né, tem que se ressaltar, deixar bem pontuado. Espera-se da classe política que o Estado, ainda com seus 46 anos, tenha um desenvolvimento econômico para todos. Isso. Não para alguns, né, como nós vivemos anos anteriores. Apenas uma classe se desfrutando dos benefícios da economia. A pirâmide tem que ser bem larga. Exatamente. E por falar em economia, com uma política fiscal sólida e responsável, Mato Grosso do Sul tem a gasolina mais barata do Brasil. Os dados constam no levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, referente à primeira semana de outubro de 2023. No Estado, o preço médio do litro da gasolina comum está em R$ 5,00, e R$ 0,56. Este levantamento tem a avaliação dos preços em 58 postos de combustíveis no Estado entre os dias 1º e 7 de outubro. O preço mínimo para a revenda foi de R$ 5,15 por litro e o máximo chegou a R$ 6,85, estando em médio em R$ 5,56. A ANP faz a publicação dos preços semanais da gasolina etanol, óleo e diesel, GNV e o GLP nos municípios, estados e regiões. Mato Grosso do Sul lidera a lista dos mais baratos junto com Piauí, que também tem o preço médio da gasolina entre R$ 5,56. logo depois aparece na sequência o Maranhão, onde a gasolina, o litro, custa R$ 5,58 e depois São Paulo R$ 5,59. Em Minas, a gasolina custa R$ 5,61. No Amapá, R$ 5,65. E o Distrito Federal custa R$ 5,66. O Mato Grosso R$ 5,69 e o Rio de Janeiro R$ 5,70. Entre as capitais, Campo Grande também se destaca sendo a segunda mais barata do Brasil, com o preço médio de revenda em R$ 5,48. O governador Eduardo Hiddle destacou desde o início de sua gestão que a política fiscal do Estado será equilibrada e responsável, tendo foco contribuir para o desenvolvimento do Estado. Sete horas em ponto, meu amigo Antônio Luiz, que recado especial que você tem agora de encher a boca de água, meu amigo. É verdade, é verdade. Aquele pão quentinho, café, é o preferido da maioria, né? E se for ainda aquela baguete crocante, melhor ainda, né? Na padaria Pão da Vida, às quartas-feiras, é dia da baguete. Valores especiais para você deixar a vida mais saborosa nesse café da manhã. Tem a baguete tradicional, tem com gergelim, parmesão e todas são de dar água na boca. Aliás, eu estou falando aqui e salivando, né? A padaria Pão da Vida fica na Avenida Eloy Chaves mil trezentos e setenta e sete, é pertinho aqui do grupo RCN, tem o WhatsApp também, nove nove oito quatro quatro oito oito três um. E para você que é ouvinte aqui do RCN Notícias e também está assistindo, no final do RCN a gente vai sortear duas baguetes para você já iniciar aí o dia satisfeito. entre aí no nosso canal do WhatsApp o três cinco zero nove sete cinco zero zero só digitar a palavra baguete e vai estar concorrendo. Legal, né Israel? Só que a gente não pode participar. Não, mas tudo bem, calma, não perca as esperanças. Não. A pessoa que ganhar vai levar duas, certo? Certo. Uma ela faz a doação aqui para nós que estamos trabalhando. Boa. Boa. Vou fazer uma boa ação nesse dia e doar uma baguete. E por falar aí o povo que está nos acompanhando, quero mandar um abraço para a dona Severina Maria. Ah, dona Severina, um abraço para a senhora. Que saudade, tá bom? O Valdemir Fonseca também está aqui comigo. Ele, Nilson Muniz, Adina Andrade, Fátima Rodrigues, a Regina Maria, a Lucilene Bueno, o Logan Marques, estão acompanhando pela live do JP News e também estamos ao vivo também na fanpage da Cultura, onde pode ir lá minha amiga Gedalva todos os dias. Alô, Israel, hoje é a quaresma da festa, segundo dia, da festa da Padroeira do Brasil, de Nossa Senhora Aparecida. Muito bem. O Ribamar Leite também está aqui comigo. O Adailton Borges mandando um bom dia especial neste 11 de outubro, onde Mato Grosso do Sul completa 46 anos. Daqui a pouco, viu, Totó? Vamos falar mais sobre a criação do Estado. E por falar em criação do Estado, você sabia? O quê? Que outros estados também buscam a sua separação? Pois é, a gente estava comentando aqui no intervalo entre uma matéria e outra e me surpreendi aí com o conto dos deles. Bom, a gente não vai saber o que processo está, mas existem ainda estados do Pará, tem o grupo do Sul que querendo separar também por conta da extensão territorial, o Amazonas, que é grande. O próprio Estado do Goiás recentemente foi separado com a criação do Tocantins, não é mesmo? E há um grupo no norte do Mato Grosso, bem no norte, quase na divisa lá com o Amazonas, que também busca também a separação, a criação de um outro Estado. Você vê? Que coisa. Muito bem. Sete horas e três minutos, rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Alfredo Neto, as ocorrências policiais, informações e muita história do Estado de Mato Grosso do Sul nesses 46 anos. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Descubra o Cicobi Metalcred da Rua Munir Tomé, a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos. Sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. Consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível. Vem aí! A quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do Hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados, sob medida especialmente para você. Sol, a fonte de energia mais abundante do planeta. Energia solar fotovoltaica, a fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo. Três Lagoas Solar, empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia, conhecimento e inovação. Três Lagoas Solar, Rua Luiz Corrêa da Silveira, novecentos e trinta e quatro. WhatsApp, nove nove oito nove cinco cinco sete meia. www.trêslagoasolar.com.br RZN Notícias 7 horas e seis minutos e por falar em feriado, amanhã dia doze de outubro, dia das crianças e também dia de Nossa Senhora Aparecida. E conforme a Gedalva Tenório nos informou, hoje é o segundo dia da quaresma das festividades. Amanhã, lá na paróquia, lá na Nossa Senhora Aparecida, haverá cinco horários de missas, tá? Às seis da manhã, às oito horas, às dez e às dezesseis horas com a missa e a procissão com a presença do nosso bispo da diocese, Dom Luiz Knup, tá certo? E claro, os padres celebrantes às dezoito horas. Então tá aí, então, os horários das festividades da Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. 7 e 7, volto para as ruas de Três Lagos com o Alfredo Neto e agora as ocorrências policiais. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Israel. Bom dia a todos. Novamente, vamos falar daquilo que não para, que é o setor policial. Não tem feriado, principalmente no feriado. Aí que trabalha, que tem que redobrar a mão de obra, porque os meninos gostam mesmo de ser acionados. Israel, tivemos um caso de violência doméstica onde o autor das agressões acabou preso por tráfico ali no Vila Carioca. A polícia militar foi chamada no bairro Jardim Carioca, na Rua dos Papagaios, onde uma mulher de 37 anos estaria sendo vítima de agressões. Ao chegar no local, a vítima relatou as agressões aos policiais militares que foram conversar com um homem de 34 anos suspeito dessas agressões e durante a conversa e revista pessoal com o homem foi encontrada aí uma porção de maconha com o mesmo. Este que foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. E ainda tivemos também em Israel um carro com adulteração de sinal aonde a placa estava ali adulterada com fitas isolantes. O homem foi abordado pelo pelotão de trânsito da Polícia Militar durante rondas ali pelo bairro Santa Rita quando os policiais acabaram fazendo ali uma checagem na placa e viu que a placa não batia. Ao chegar mais perto do veículo quando abordado o carro os policiais perceberam que estava com a placa da frente adulterada. Ao ser questionado o homem disse que não que não teria mexido na placa e possivelmente quem teria feito essa adulteração teria sido o filho que é menor de idade e possivelmente no momento que ele estava trabalhando ou não estava na residência o menor possa ter pego o carro e utilizado dessa adulteração para evitar que o pai recebesse multas e ele descobrisse que o mesmo tivesse pego o veículo. Caso isso que foi registrado na delegacia de Polícia Civil infelizmente o homem foi autuado e vai ter que responder por conta dessa adulteração até que a Polícia Civil consiga esclarecer o que de fato aconteceu e é claro apurar o fato para que aquele que tenha feito essa adulteração seja responsabilizado. Israel. Alfredo Neto obrigado pela sua participação daqui a pouco a gente volta a acionar você que está acompanhando a movimentação principalmente na área central viu Alfredo daqui a pouco a gente volta aqui para falar o que abre e o que fecha nesse 11 de outubro de 2023 porque agora às 7 horas e 9 minutos vamos falar da operação Nossa Senhora Aparecida é isso a operação que foi deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal que já iniciou monitoramento intenso nas estradas por conta do feriadão prolongado o objetivo é combater principalmente imprudências e embriaguez ao volante principais causas de acidentes confira na reportagem do Emerson William O feriadão prolongado promete movimentar as estradas serão 5 dias consecutivos de folga em Mato Grosso do Sul que poderão ser aproveitados em viagens para visitar familiares e conhecer novos destinos duas rodovias federais que ligam norte a sul e leste a oeste do país passam por três lagoas sendo as BRs 158 e 262 para manter a segurança nas estradas a polícia rodoviária federal iniciou a operação Nossa Senhora Aparecida 2023 o monitoramento segue até domingo como explica o coordenador da PRF de Três Lagoas José Ferreira Torres Todo o nosso efetivo ele está empenhado nessa operação nas duas UOPs que nós temos na 262 e também teremos ronda em outros trechos para garantir a segurança de todos aqueles que estarão pegando a rodovia durante esse feriado prolongado que nós temos da operação Aparecida 2023 Nós estaremos utilizando radares para garantir a velocidade adequada em determinados trechos que há índice de acidente estaremos também em pontos estratégicos evitando ultrapassagens proibidas e outros pontos também com fiscalização voltada para o combate a embriaguez No ano passado a unidade da PRF em Três Lagoas autuou 13 motoristas por ultrapassagens indevidas Foram 163 multas por radar e 5 por embriaguez 5 veículos foram apreendidos por irregularidades e uma apreensão por posse ilegal de drogas na BR-262 Apenas um acidente foi registrado no feriadão no ano passado Neste ano o foco da operação é a ultrapassagem indevida e o uso de bebida alcoólica na direção O dia de maior atenção como relata a PRF é no domingo que marca o retorno dos viajantes para casa O José é motorista de caminhão e está voltando para casa com os colegas de trabalho Todos moram na cidade de Castro no Paraná e devem passar o dia 11 trafegando pelas estradas de Mato Grosso do Sul para chegar em casa e curtir o feriado do dia 12 com a família Com a experiência que tem nas rodovias José sabe que nesse período de feriado o fluxo aumenta assim como os perigos Tem que ter muito cuidado tem que diminuir a velocidade não beber não ter consumo de álcool nas estradas tudo ajuda muito para evitar acidente é muito bom ter esse tipo de cuidado O Lucindo saiu de Fernandópolis interior de São Paulo para passar o feriadão com o filho que mora em Três Lagoas Ele conta que são 58 anos de carteira de motorista sempre cuidando tanto dele quanto dos outros condutores e evitando principalmente o uso do celular na direção que também pode provocar acidentes Olha a gente tem que guiar dentro da normalidade os 100 por horas que é o previsto e olhar todo o trânsito porque a gente tem que guiar para a gente e para os outros também volta e meia você encontra alguém que faz alguma coisa errada exerce de velocidade ou às vezes até o telefone e a gente tem que observar para a gente e para os outros também você pode observar que eu não estou com o telefone por aqui Fique atento nas dicas para evitar acidentes e seguir em um trânsito mais seguro Utilize sempre o cinto de segurança respeite a sinalização incluindo a faixa de pedestres não esqueça de ligar a seta sempre que necessário só faça o uso da buzina quando realmente precisar evite fazer ligações ou mandar mensagens enquanto estiver dirigindo ou pilotando mantenha distância segura de outros veículos não cometa o abuso de velocidade e a ultrapassagem indevida aplique sempre a direção defensiva tenha conhecimento atenção previsão habilidade e ação por fim não se esqueça de fazer uma manutenção preventiva do veículo como os pneus freios faróis correias e parabrisas pois é seguindo essas recomendações você terá uma boa viagem irá ao seu destino com tranquilidade e irá voltar principalmente vai retornar para sua casa sãos e salvos e atenção redobrada no trecho da BR-262 de Três Lagoas a Campo Grande né sabemos que o fluxo é intenso por isso todo cuidado é pouco e por falar na operação da Polícia Rodoviária Federal a Polícia Militar Rodoviária também deflagrou a Operação Padroeira com o objetivo de reforçar a fiscalização e a prevenção de acidentes nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul a operação abrangerá os feriados de 11 de outubro data em que se comemora a criação do estado em Mato Grosso do Sul e 12 de outubro dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil estendendo-se até o dia 16 de outubro o efetivo foi reforçado com 20 viaturas empregadas espalhadas por todo o estado cerca de 90 policiais militares objetivando preservar a vida das pessoas e aumentar a sensação de segurança em nossas rodovias foram aplicados o foco da fiscalização será o combate às principais infrações de trânsito nas rodovias tais como dirigir sobre efeito do álcool ultrapassagem em local proibido excesso de velocidade conduzir veículo automotor sem ser habilitado entre outras por conta do feriado prolongado visando suprir a demanda de aumento do fluxo de viajantes e turistas bem como eventos religiosos durante o período através de um planejamento estratégico o policiamento foi reforçado em todas as regiões do estado com atenção redobrada para as rodovias onde haverá romarias como na ms 386 em ponta porã e a ms 080 em rochedo além daquelas que dão acesso a município e áreas com maior fluxo turísticos como a região de bonito bodoquena distrito de palmeiras piraputanga e também três lagoas por fim para denúncias e informações o condutor pode ligar no telefone 198 para falar com a polícia militar rodoviária 7 horas 17 minutos Antônio Luiz e aquele recado especial para a nossa audiência pois é o pronto atendimento de convênios do hospital auxiliadora é onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas o dia todo todos os dias tem também o centro de especialidades médicas onde você encontra médicos especialistas uma equipe multidisciplinar à sua disposição oferecendo o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular que tem suporte completo deste hospital que existe aí há mais de 104 anos oferecendo saúde e qualidade para três lagoas e toda a região Israel 7 horas 20 7 horas e 20 minutos não 7 e 18 vamos falar agora que já está disponível em conta para os profissionais contratados do hospital regional de Mato Grosso do Sul e da secretaria do estado de saúde que ocupam as funções de enfermeiro técnico auxiliar de enfermagem e a primeira parcela da complementação do piso de enfermagem foram depositados no dia 9 os valores e podem ser sacados a partir de ontem a data para o pagamento ficou definida em reunião do grupo que analisou a implementação do piso nacional no estado participaram do encontro da secretaria de estado de administração além também de outros sindicatos dos trabalhadores aqui da região instituído pela lei 14.434 de 2022 o piso nacional para enfermeiros ficou em 4.750 reais enquanto os técnicos auxiliares devem receber ao menos respectivamente 70% e 50% dos valores do piso dos enfermeiros ou seja 3.325 e 2.375 tá certo contudo não foi previsto pela legislação a fonte dos recursos para realizar o pagamento aos profissionais de saúde sendo assim a implementação do piso suspensa pelo supremo tribunal federal posteriormente a emenda à constituição permitiu que tal fonte fosse federal e ficasse fora do teto de gastos do governo viabilizando o pagamento ao todo 205 servidores do hospital regional de Mato Grosso do Sul e da Secretaria de Estado vão receber os valores referentes aos meses de maio junho julho agosto deste ano os repasses serão feitos pelo Ministério da Saúde que vai realizar os repasses mensais ao Estado conforme a legislação federal que boa notícia para os enfermeiros e técnicos de enfermagem já pensou em outubro receber esse repasse uma graninha que vem bora muito bem 7 horas e 20 minutos rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3.565 RCN Notícias Descubra o Cicobi Metalcred da rua Munir Tomé a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos sem tarifa de manutenção atendimento de excelência cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115% consulte-nos e mais temos horários diferenciados para te atender venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3.565 Fone 3522 0454 venha construir com a gente são mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados a Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado resultam em ambientes fascinantes Formiline Móveis Planejados sob medida especialmente para você vem aí a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão curtir boa música e se divertir dia 3 de dezembro domingo no Arena Mix a partir das 11 horas toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares vendas de convite entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital o evento que já virou tradição em Três Lagoas e região informações pelo WhatsApp 99206-2604 Sol a fonte de energia mais abundante do planeta energia solar fotovoltaica a fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo Três Lagoas Solar empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia conhecimento e inovação Três Lagoas Solar Rua Luiz Corrêa da Silveira 934 WhatsApp 99895-5576 www.trêslagoasolar.com.br De volta com RCN Notícias especial 11 de outubro criação do nosso estado de Mato Grosso do Sul às 7 horas e 23 minutos vou dar um pulo lá na capital Campo Grande nos estúdios da CBN para saber os destaques desta manhã com o repórter Matheus Bom dia Matheus Bom dia Israel Bom dia a toda nossa audiência Hoje eu trago notícia policial O batalhão de choque da polícia militar apreendeu mais de uma tonelada de maconha em um ônibus escolar no assentamento Santa Mônica que fica na zona rural de Terenos a cerca de 40 km aqui da capital Durante uma ronda a equipe identificou o ônibus fazendo uma manobra arriscada então realizou a abordagem quando os policiais entraram no ônibus logo sentiram um forte odor da entorpecente o assoalho do veículo foi encontrado quase uma tonelada e meia da droga praticamente todo o assoalho estava recheado de tabletes de maconha o motorista inicialmente alegou que tinha sido pago apenas para cuidar do ônibus e que não sabia de nada depois ele contou a polícia que a droga vinha de Maracajú e que haviam outras pessoas envolvidas com essas informações a polícia conseguiu prender dois homens e duas mulheres por suspeitas de participação no crime além de apreender outros dois veículos que também eram usados para o transporte de drogas então fica aí o registro os criminosos sempre buscando uma maneira de agir sem serem pegos dessa vez a polícia conseguiu prender os suspeitos volto com vocês Israel tá certo Matheus obrigado pela sua participação bom trabalho para você e toda a equipe da CBN Campo Grande agora para você ver meus amigos ouvintes telespectadores e os criminosos não perdão nada até os ônibus escolares estão utilizando para o tráfico de drogas 7 horas e 25 minutos eu volto agora direto para as ruas de Três Lagoas com o Alfredo Neto que tem os seus destaques Alfredo é contigo Israel hoje o tempo tá agradável o calor vai estar daquele jeito tradicional do sumatogrossense e é claro a gente vai continuar falando aí do que abre o que fecha além do comércio que estará aberto hoje normalmente para aqueles que vão fazer as compras para presentear a criançada ou aqueles que estão à procura de bons negócios o comércio vai estar aberto normal exceto os bancos e lotéricas aqueles que pretendem folgar descansar hoje e amanhã o balneário municipal estará aberto normalmente para as pessoas já a partir das 8 horas estará com os portões abertos para as pessoas poderem ir lá tomar banho se divertir reservar o seu quiosque para fazer um churrasco com a família e com os amigos e lembrando também que temos os tradicionais pontos aqui de Três Lagoas que as pessoas aproveitam um final de semana tanto a Cascaleira como o Jupiá na Cascaleira o pessoal que faz trilha vai estar por lá então aqueles que vão tomar banho muito cuidado porque o local é perigoso para você que pretende buscar um local seguro para tomar banho com a sua família o balneário municipal estará aberto nesse feriado de quarta e quinta-feira e lembrando também Israel que apesar de termos o feriado nesta quarta e quinta-feira os bancos e lotéricas fechadas o comércio estará aberto normal a feira central hoje estará aberta e é claro amanhã o comércio também abrirá com é claro a negociação dos funcionários junto com o comerciante e o sindicato do comércio para que eles possam aí ter noção de quais vão abrir e quais serão fechados para respeitar o direito de folga do funcionário Israel tá certo Alfredo obrigado pela sua participação então lembrando então né ressaltando que o comércio hoje estará aberto para atender você e nas compras do dia das crianças lotéricas bancos fechados retornam apenas na sexta-feira e as repartições públicas também estão fechadas nesta quarta-feira retornando o expediente apenas na segunda-feira apenas os serviços essenciais como segurança e saúde estarão funcionando nesta quarta quinta e sexta-feira sete horas e vinte e oito minutos uma pausa nas informações porque agora a gente vai falar de um convite muito especial para você começar aí quem sabe a prática esportiva eu estou recebendo aqui em nossos estúdios a Bazé que é a nossa coordenadora de educação né do estado aqui e também o Obama Obama hein rapaz porque Obama não o presidente dos Estados Unidos não o ex-presidente o Obama aqui o nosso querido professor de educação física para falar no dia 17 de outubro tem o pedal e a corrida solidária pé de coelho rosa bom dia para os dois bom dia bom dia bom já falamos da data e do pedal é pedal e corrida solidária pé de coelho rosa qual que é o objetivo deste evento esportivo o objetivo é fazer né é a comunidade para praticar um esporte né e você vê pedal terapia por que pedal terapia para abraçar aquelas mulheres que estão em casa com depressão né vê aí o pedal terapia está trabalhando outubro rosa né e também a violência contra a mulher então pedal terapia faz tudo isso né e a coordenadoria de educação tem que estar abraçando como parceira dessas mulheres que tanto lutam né e o pedal terapia corrida é uma excelente esporte para que tudo melhore na vida das mulheres com certeza além de melhorar a saúde também melhora o núcleo social o convívio social dessas pessoas eu falei do Obama aqui professor de educação física ou é entusiasta do esporte é professor também né professor também e a corrida vai ter um treinão vamos dizer assim né é a corrida a gente juntamos né a bike e a corrida nesse dia 17 né que a loja pé de coelho puxou esse outubro rosa e a gente quer juntar todas essas a galera né que realmente pratica o esporte e aqueles também que queiram iniciar que venham fazer esse treino coletivo com o intuito de a gente arrecadar né a gelatina né pra rede feminina de combate ao câncer e até mesmo interagir entre as pessoas muito bem então dia 17 acontece aí o o pé de coelho rosa que é a corrida e o pedal solidário quem pode participar todos todos que queiram participar né nós estamos abertos a receber porque não é só esse momento né a gente já fez outras campanhas também né então convite aberto a toda a comunidade treslagoense a toda a comunidade treslagoense qual que é a inscrição bazé a inscrição está sendo feita no no site né via link isso via link e nós já temos cem inscritos olha aí e tem uma taxa pra pagar como é que funciona pra participar desse dia especial é a gelatina é a taxa olha então você é a doação de gelatina uma caixinha de gelatina isso uma caixa de gelatina você pode doar e encontrar com o pessoal qual horário que vai ser esse evento às às 18h30 no estacionamento do supermercado nove estrela e às 19h vamos estar saindo né com o percurso bem sinalizado com segurança até a lagoa e retornando tanto a bike como a corrida vai ter o percurso de 6km tem pessoas que vão caminhar tem pessoas que vão correr tem pessoas que vão pedalar então vai ter vários grupos né pra te apoiar aqueles que desejam pela primeira vez é ingressar no esporte ou fazer essa atividade então vai ter caminhada vai ter corrida quem quiser pode ir com a sua bike fazer o pedal junto né que todo mundo vai estar unido né vamos estar descendo em direção a lagoa 3km e voltando pro estacionamento onde vai ter um repial e vamos estar todo mundo junto batendo um papo ali então vamos só só pontuar aqui ô Obama nove estrela da capitão dentro do Mancini certo? certo lá pro quarto do quartel então no estacionamento que na rua de trás ali é a Coríntios Patiméria é isso então as 18 vamos chegar cedo viu gente chega lá umas 17 30 1740 já vai conhecendo o pessoal vai estar por lá e aí você entrega a caixa pode entregar no dia lá na hora lá isso ou tem que ser no link só no local o link é somente a inscrição porque a gente precisa confirmar a quantidade de pessoas e também trazer a segurança para essas pessoas que a gente vai estar transitando nas ruas de Trilagoas mas no local lá no estacionamento vai estar as pessoas pessoal do combate ao câncer da rede feminina de combate ao câncer diretamente com eles eles vão estar recebendo essa gelatina muito bem agora Bazé tem o apoio de várias instituições aqui de Três Lagos neste pedal Pé de Coelho Rosa né isso a própria loja Pé de Coelho Rosa a Polícia Militar Corpos de Bombeiro GGIT né que é o Conselho de Trânsito e a Bicicletaria Garoto também está dando todo aquele apoio então e a Coordenadoria de Educação também muito bem então você que está nos assistindo nos ouvindo e quer ter aí dar o primeiro passo para a sua vida ativa do esporte dia 17 às 18 horas e 45 minutos é isso o Zé Sérgio no estacionamento supermercado Nova Estrela acontece o Pé de Coelho Rosa a inscrição você faz no site você tem o o link aí ou vocês podem direcionar também até a loja Pé de Coelho aqueles que não tem isso ou que não tem o telefone vai até a loja pode ser feita a inscrição lá ou eles te passam um link também da inscrição muito bem e aí a inscrição é uma caixa de gelatina quanto é que custa uma caixa de gelatina seu Totó 70 centavos mais ou menos isso 70, 80 vamos colocar uma caixa não então vamos colocar você não vai doar uma caixa coloca lá umas 5 6 caixinhas porque essas caixinhas vão ser revertidas lá para a rede feminina de combate ao câncer que faz um belíssimo trabalho aqui em Três Lagos assistindo essas famílias e aí a galera da corrida os grupos de corrida já foram notificados os grupos de corrida aqui de Três Lagos já foram todos notificados já estão fazendo parte o KMS a galera do Longão a Cascaleira o pessoal da Reviva Cascaleira os aventureiros tem o pessoal também que é dos runner pro saúde também então tem o Justi também está nesse meio então assim os grupos das cidades vão todos estar juntos de mãos dadas nisso aí e vão fazer esse esporte nesse dia e o pessoal do pedal também os grupos de pedal que estou vendo pelos grupos o Tartaruga Tartaruga Ninja os Tartarugas que estão aqui também fomentando este evento que acontece dia 17 bom então está aí feito o convite estou a conversar aqui com a Bazé e com o Obama algo mais para acrescentar sobre esse evento Bazé só agradecer e convidar o pessoal para que esteja lá é uma ação muito importante para Três Lagoas então é importante que maior número de pessoas participe muito bem é claro que nós sempre vamos estar aqui fomentando o esporte principalmente aqui esse repórter e vamos sempre estar de portas abertas para esses eventos Bazé muito obrigado por vocês terem disponibilizado um tempo aí deste feriadão vir até aqui para fazer esse convite para vocês aí deste evento aí dia 17 às 18h45 lá no estacionamento do supermercado Nova Estrela Obama obrigado meu amigo Bazé obrigado também inclusive pelo presente aí pelo João tá bom um ótimo dia para vocês obrigado muito bem então está feito aí o convite bom 7 horas e 36 minutos vamos falar de possibilidades de mudar de vida começando em uma profissão essa é a oportunidade que a Secretaria Municipal de Assistência Social está proporcionando gente aos três lagoenses através de cursos profissionalizantes isso mesmo oferecidos melhor de tudo gratuitamente somente no ano de 2023 foram 240 pessoas capacitadas neste ano já foram realizados os cursos de design de sobrancelhas manicure pedicure barbearia além disso em parceria com o sindicato rural o SENAR foram realizados os cursos de formação de líderes de equipe passos para o primeiro emprego conserva de hortaliças e frutas processamentos da banana em milho e produção artesanal de derivados do café em parceria com a Brasel foram ministrados o curso de Sushi Man realizados aqui no shopping de Três Lagoas aqueles que tiverem interesses em dar o primeiro passo para uma nova profissão podem procurar o Centro de Referência e Assistência Social o CRAS de sua região para se inscrever em um dos cursos disponíveis outro ponto necessário é ter 16 anos ou mais e se comprometer em frequentar as atividades que serão ministradas vale ressaltar que na região do Arapuá também são ministrados cursos basta procurar o CRAS Rute Figueiras e para ampliar os locais do curso na zona urbana a Secretaria faz parceria com a Capela São Geraldo e também a São Judas 7 horas e 38 minutos voltamos a falar seu Totó de Mato Grosso do Sul 46 anos e eu estou aqui com a edição novamente do Jornal do Povo desta semana fazendo um convite para você ler aqui o artigo né do nosso jornal está aqui a opinião editorial e logo abaixo o artigo que traz aí um pouco dessa história de Mato Grosso do Sul e é importante ressaltar o texto é do Heitor Rodrigues Freire desculpa Heitor Rodrigues Freire titular da cadeira número 37 aí ele que escreveu aí esse artigo e é muito bem eu gosto muito dessa história e olha só quando foi anunciada a notícia de uma de a notícia da criação do novo estado houve uma explosão de euforia que tomou conta do estado muito bem e cada vez mais acirrou ainda né a rivalidade entre Cuiabá e Campo Grande vale ressaltar que naquela época o comando militar do oeste já se fazia presente com sede em Campo Grande seu Totó a NOB a Noroeste do Brasil é importante né importante de transporte pela linha férrea também já estava presente lá em Campo Grande ainda acirrando ainda mais esse anseio pela divisão do estado e um texto belíssimo aqui falando dessa história de do nascimento do Mato Grosso do Sul hoje Mato Grosso do Sul completa aí 46 anos e daqui a pouco a gente traz aí uma reportagem também do ex-presidente do Tribunal de Contas falando aí dessa história então eu convido você a pegar o Jornal do Povo dessa semana e ler aí um pouco ler esse artigo que conta aí essa história do nosso estado do Mato Grosso do Sul 7 horas e 40 minutos vamos tomar um café Totó tomar um café organizar a casa e a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3565 R.C.M. Notícias Vem aí a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão curtir boa música e se divertir dia 3 de dezembro domingo no Arena Mix a partir das 11 horas toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares vendas de convite entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital o evento que já virou tradição em Três Lagoas e região informações pelo WhatsApp 99206-2604 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Descubra o Cicobi Metal Crédito da Rua Munir Tomé A cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos Sem tarifa de manutenção Atendimento de excelência Cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115% Consulte-nos E mais Temos horários diferenciados para te atender Venha para o Cicobi Metal Crédito e faça parte dessa experiência incrível Já imaginou produzir a sua própria energia Seja ela residencial empresarial industrial ou rural A Três Lagoas Solar tem a solução para você Com equipe própria de instalação e profissionais especialistas A Três Lagoas Solar possui mais de 200 projetos instalados e clientes 100% satisfeitos Somos referência em energia solar Solicite seu orçamento pelo WhatsApp 679-9895-5576 São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado resultam em ambientes fascinantes Formiline Móveis Planejados sob medida especialmente para você R.C.N. Notícias 7 horas 43 minutos de volta com R.C.N. Notícias deste 11 de outubro já vou direto para as ruas de Três Lagoas com Alfredo Neto e as ocorrências policiais Bom dia Alfredo Bom dia novamente Israel Israel ontem a Getan o Getan do grupamento especial tático da Polícia Militar junto com a Rádio Patrulha conseguiu prender um homem de 45 anos em flagrante por furto homem esse que estava invadindo e furtando vários produtos de uma residência na rua Evaristo Mariano Rodrigues no bairro Jardim Paranapungá o homem de 45 anos foi flagrado pelos policiais após uma denúncia anônima no telefone 190 de que uma casa teria sido invadida e que estaria sendo furtada no local os policiais encontraram na varanda da frente uma sacola com vários fios furtados da residência panelas de alumínio e outros produtos esse homem estava dentro de um cômodo da casa retirando mais pertences para poder vender em uma boca de fumo e angariar o entorpecente pelo qual ele é viciado e utiliza os modos criminosos de furto para poder conseguir sustentar o vício o homem de 45 anos que tem várias passagens na polícia por conta dos crimes de furto foi preso em flagrante levado para a DEPAC Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário onde foi autuado e já segue no Presídio de Segurança Média de Traslagoas e os materiais foram apreendidos para a perícia e posteriormente a entrega ao proprietário assim que for reclamado já que a casa estava fechada para aluguel e o cidadão aproveitou essa casa fechada para poder fazer este furto na residência a qual ele foi flagrado com os materiais furtados Israel Muito bem Alfredo aproveitar aí a sua participação você que está no centro de Três Lagoas como é que está a movimentação às 7 horas e 45 minutos os trabalhadores já estão chegando às lojas já que você disse a poucos que o comércio vai abrir nesta quarta-feira como é que está a movimentação por aí está bem tensa está bem tensa vários trabalhadores chegando pessoal lavando limpando as lojas as calçadas veículos já reservando a vaga nos estacionamentos para poder esperar a abertura de algumas lojas outras que já estão abertas recebendo alguns clientes que vão fazer as compras ou simplesmente estão dando aquela famosa goiabada entrando para verificar dar aquela desculpa que depois ele volta mas está esperando aí a loja pretendida abrir o comércio já está se aquecendo com os funcionários que estão aguardando a abertura por parte de algumas lojas outras já abertas algumas alguns comércios de alimentação já está desde as seis e meia sete horas aberto com alguns funcionários que irão aguardar a abertura das lojas já tomando café para poder recuperar as forças e garantir as energias para atender os traslagoenses nesta quarta feira aqui no centro de Três Lagos Israel certo Alfredo obrigado pela sua participação com a imagem do nosso repórter Max Silva fazendo a imagem do centro de Três Lagos pessoal chegando para trabalhar neste dia de céu azul limpo a previsão do tempo ensolorado com pancadas de chuvas isoladas no período da tarde duvido muito que isso aconteça mas a previsão é previsão né Totó enfim tudo bem comércio hoje abre tá gente você que está me acompanhando chegando agora na Cultura FM ou na TVCHD hoje o comércio trabalha normalmente no seu expediente por conta do feriado de 12 de outubro desta data onde comemora-se o dia das crianças em espera inclusive aí uma movimentação bastante intensa dos pais que tem esse horário safogo no dia de hoje para fazer a compra dos presentes as repartições públicas tanto dos estaduais quanto dos municipais estão fechadas voltando o expediente apenas na segunda-feira os bancos e as lotéricas fecharam hoje na quarta fecham hoje quarta fecham na quinta-feira e só retornam na sexta-feira tá bom? bom sete horas e quarenta e oito minutos o governador Eduardo Hiddle reuniu nesta terça-feira em Brasília com o senador Eduardo Braga o relator da reforma tributária do Senado Federal acompanhado pelos demais governadores do CODESU que é o Conselho de Desenvolvimento e Integração do Sul eles discutiram pontos essenciais para o texto final do projeto que possam trazer benefícios e reduzir eventuais prejuízos a Mato Grosso do Sul a reunião ocorreu no Senado Federal abre aspas importante reforçar que Mato Grosso do Sul já faz parte do CODESU há mais de 25 anos e temos pautas que são convergentes e importantes para o Estado que devem constar na reforma tributária por isso esta reunião em conjunto com o relator do projeto afirmou aí Eduardo Hiddle além do Eduardo Hiddle estiveram presentes neste encontro governadores Carlos Massa Ratinho Júnior do Paraná Eduardo Leite do Rio Grande do Sul e Jorginho Melo de Santa Catarina esta ação em conjunto dos governadores da região Sul e Mato Grosso do Sul buscam alternativas que possam reduzir eventuais perdas e prejuízos que os Estados terão quando a reforma for aprovada e entrar em vigor todos são a favor da mudança na legislação tributária no entanto querem alguns compromissos das demandas bom e por falar né no Eduardo Hiddle vamos conferir aí uma entrevista que ele falou justamente do Estado que está em franco expansão governador Eduardo Hiddle desde 77 na nossa divisão o Mato Grosso do Sul passou por muitas transformações sempre absorvendo a transformação que estava acontecendo no Brasil o movimento de desenvolvimento que estava na nossa região e se nós lembrarmos daquela época para hoje nós passamos pela fase de crescimento primeiro da área de agricultura da modernização da pecuária e esse dinômio soja-boi ele permaneceu por alguns tempos já no início da década de 90 a gente começa o movimento de industrialização desses produtos frigoríficos grandes novos chegando processamento de grãos início dos anos 2000 a gente vê um boom da cana de açúcar chegando no Estado aí aparecem as novas usinas a partir de 2006 2007 em 2007 também começa todo o movimento em relação às florestas plantadas um novo modelo um novo formato do que aquele da década de 70 e aí se profissionaliza também a cadeia produtiva da celulose que vem só crescendo de lá pra cá as carnes estamos falando de suínos de aves cresceram muito nesse meio do início desse século agora 2010 2012 e isso trouxe também muita industrialização e um forte investimento em infraestrutura então veja que o Estado ele vem se transformando e principal disso tudo é gerar oportunidade para as pessoas oportunidade de emprego de renda mas que agora com forte programa de qualificação de educação a gente também transforma as pessoas a partir dessa base econômica e olhando pra frente sem dúvida nenhuma que a gente tem grandes expectativas porque esse crescimento está a pleno vapor a industrialização está a pleno vapor mas agora vem serviço vem oferta de novos modelos de negócios que aparecem a todo momento aqui no nosso Estado e sempre com essa infraestrutura com a tecnologia presente dando suporte a tudo isso parabéns Mato Grosso do Sul muito bem parabéns Mato Grosso do Sul com seus 46 anos e por falar em história o programa CBN Campo Grande produziu uma série de reportagens durante essa semana sobre esses 46 anos de Mato Grosso do Sul falou os motivos da criação do novo Estado a rivalidade com Cuiabá mas tem uma história que chama muita atenção que é justamente a divisão territorial e quem explica pra gente é o ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado Cícero de Souza essa história não começou recentemente não essa história de divisão do território Mato Grossense que era um território de 1 milhão 260 mil quilômetros quadrados ou seja era o segundo Estado em extensão territorial no Brasil porque o primeiro Amazonas com 1 milhão 571 depois era Mato Grosso e depois o do Pará que até hoje está lá com 1 milhão 248 mil quilômetros quadrados então Mato Grosso era muito grande Mato Grosso essa fala da divisão ela já vinha sendo preconizada no Brasil Império mas os portugueses não aceitavam que a extensão territorial nossa é muito grande desses Estados e assim foi o Mato Grosso só que os portugueses na época quando preconizavam a divisão no Brasil Império não aceitaram dividir bom essa questão de Mato Grosso não começou a desenvolver como nós temos Estados hoje por exemplo você pega o Amazonas que tem aí como eu acabei de citar 1 milhão 571 mil quilômetros quadrados tem 62 municípios Mato Grosso do Sul quando separou quando foi criado o Mato Grosso do Sul ele não é que ele separou criou-se o Estado de Mato Grosso do Sul através da lei complementar 31 em 1979 é que realmente foi dada a emancipação política administrativa no mesmo dia 11 de outubro dois anos depois então você vê que era muito grande então ficava difícil você criar alguma alguma atividade econômica que pudesse sustentar esse Estado tão grande é o Ernesto Gás o presidente da República o governador do Couto Silva que era o comandante com o quadro dele general de brigada né general de brigada vamos dividir esse Estado mas ficaram-se outros Estados por exemplo o Pará com toda essa área que o Pará tem 1 milhão 248 mil quilômetros quadrados só tem 144 municípios se você olhar o nosso país começando lá pelo Sul Rio Grande do Sul por exemplo Rio Grande do Sul não tem 300 mil quilômetros quadrados nós temos 357 aqui bem maior que o Rio Grande do Sul nós estamos do tamanho da Alemanha Alemanha tem 80 milhões de habitantes Alemanha tem 16 províncias Alemanha é o maior PIB da Europa 4 trilhões e 500 bilhões de dólares com a mesma área territorial nossa então havia uma necessidade muito grande dividir não fazer criar um novo Estado só que houve um erro fundamental aí qual? divisão territorial na época os políticos pressionando ao presidente Ernesto Geis para serem candidatos aqui no Sul a governo como o doutor Pedro por exemplo e tantos outros apressaram e nós ficamos com 357 mil quilômetros quadrados só o norte ficou com 903 mil a exemplo disso o tempo passou 46 anos completando você sabia que o norte hoje é o maior produtor de grãos do Brasil com a capacidade sabe de quantos milhões de toneladas de grãos 100 milhões de toneladas sabe quanto produz Mato Grosso do Sul 26 milhões de toneladas por quê? nós não temos mais o espaço territorial que o norte ficou porque nós temos grande parte do nosso Estado que é o Pantanal Pantanal tem 120 mil quilômetros quadrados então a divisão quem foi favorecido foi o Mato Grosso sem dúvida sem dúvida agora o que que acontece os políticos na época pensavam que o número de municípios que era importante nós ficamos com 55 municípios e eles com 38 hoje eles tem 141 municípios e nós temos 152 agora viu comentou ontem você está me passando essa aqui boa nova esperança foi criada nova esperança é um nome bonito entendeu então você veja bem pensaram que esse município que era o importante não é o problema é a população hoje você veja bem é o maior produtor de grãos do Brasil PIB de Mato Grosso e em super população de lá nossa população é que tem muito pífia nós não temos 2 milhões e 600 de habitantes rapaz onde é que está então faltou para na época os políticos falarem não nós temos que chegar pelo menos a Rondonópolis muito bacana essas histórias Mato Grosso do Sul e as suas histórias da divisão você vê que era para ter chegado até Rondonópolis e não chegou foi até Sonora e Sonora ali foi a divisão do nosso estado 7 horas e 57 minutos Totó você ainda na época de escola lá em Cascavel você já acompanhou a divisão do estado nessa época eu não estava em Cascavel eu estava em outra parte do estado no norte Londrina e como era falar do Mato Grosso eu estava me recordando aqui que foi para nós tanto na matéria de história como de geografia que na época chamavam não geopolítica se acrescentou aquilo porque basicamente a gente estava acostumado a falar tantos estados no Brasil e de repente tinha mais um pois é apareceu apareceu mais um mas é uma coisa que a gente já comentou aqui muita gente ainda quando se refere ao Mato Grosso fala do Mato Grosso como um todo não fala do Mato Grosso e nem do Mato Grosso do Sul não é? do Mato Grosso quando fala inclusive do Pantanal que fica mais aqui do Mato Grosso do Sul acha que é no Mato Grosso por que será é um desconhecimento da própria da história brasileira e aí logo vem aquele aquele grito chato que as pessoas ah o Mato Grosso já vem um que grito do Sul que já está chato já inconveniente e acaba estragando tudo mas é importante pontuar essas diferenças a gente valorizar o nosso Mato Grosso do Sul ficamos na esperança de que os povos de outros estados reconheça o nosso estado pelo nome correto Mato Grosso do Sul e todo o nosso respeito ao nosso irmão Mato Grosso claro sete horas e cinquenta e oito minutos e eu vou encerrar essa edição do RCN Notícias de hoje especial aos quarenta e seis anos com o hino deste glorioso estado de Mato Grosso do Sul amanhã não tem RCN Notícias mas tem TVC agora tchau Mato Grosso do Sul 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 Música Música